Por que será que a gente se lembra eternamente? Das coisas pequeninas, da casa onde nascemos, e o pé de igreja temos, coberto de neblina, das simples historinhas, de príncipe e rainha, que nossa mãe contava. E um sábio e a coleira, e as tardes na paineira, alegre, gorge e alva. São coisas pequeninas, que marcam nossas vidas. E assim tudo termina, suas coisas pequeninas, nunca são esquecidas. Música O batalar de um sino, que ouvi quando o menino, ao longe atrás da serra. As flores que se afriam, e os campos coloriam, chegando a primavera. São coisas que ficaram, são passos que marcaram, a nossa longa estrada. São sombras revividas, marcando nossas vidas, em cada encruzilhada. São coisas pequeninas, que marcam nossas vidas. E assim tudo termina, só as coisas pequeninas, nunca são esquecidas. Música 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 Música